Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Hoje eu trago aqui um livro meu, da minha autoria. Esse livro, Pastor Ivo Rodrigues, Sua História, Sua Vida, Sua Fé. Sua Vida, Sua História, Sua Fé. Eu estava aqui meditando nas páginas deste livro, nas páginas deste livro, e não tem como eu me emocionar. Eu vi o tamanho da necessidade que era para ter lançado este livro. Eu olhando, tudo que aconteceu aqui, está aqui nessas páginas, aconteceu comigo. E muitas vezes o desânimo, a tristeza, a angústia, milhares de vezes tentou me parar. Não foi fácil chegar e escrever isso aqui. Quando a gente olha, olha a página do livro, começo. Determinação, fé e coragem são fundamentos para vencer o que parece ser impossível para nós. Eu tinha, dos 100%, eu tinha 1% de chance de chegar onde cheguei. E nesse livro, retrata alguns acontecimentos muito fortes. Logo quando você abre o livro, você vê. Esse livro ajudará a pessoa em todos os sentidos. É um livro de linguagem fácil, da história que aconteceu comigo, que vale a pena você ver. Ó, logo quando você abre aqui a página, quem eu deparo? Minha mãe. Esta é a mulher que, dois anos antes de eu nascer, ouviu a profecia do que Deus faria na minha vida. Hoje não está mais entre nós. Você vai mais adiante no livro. Aqui, a cidade onde eu nasci, Carmolândia. Cidadezinha pequenininha, aí tem eu na foto. Aqui, ó, um ferro que a minha mãe usava para passar roupa, que ainda é no tempo de colocar carvão. Aqui, porque meu pai faleceu, ela ficou com sete crianças, tinha que cuidar dessas crianças. Aqui, a minha família, meus irmãos, foram gerados pela minha mãe. E aqui está, ouviu o mar, que já partiu para a eternidade devido a um acidente, onde três pessoas embriagadas, bateu nele, ele vindo do serviço, e ele morreu. E aqui, ó, você passa várias páginas aqui. Senhor Sebastião da Artina, eu não conheci meu pai, esse homem foi o homem mais próximo de eu ter chamado de um pai. Quando você vira a página, a gente se depara com a segunda família que eu fui criado com eles, lá na cidade de Pissarra. E aqui tem uma pessoa chamada Manoel. Um dia que... É difícil dizer isso. Um dia que a gráfica, a editora me ligou, a gráfica, a editora, disse para mim que o livro estava pronto. Eu recebo a notícia, nove horas da manhã, quando foi uma hora da tarde, ao menos um e meia, eu recebo a notícia dizendo que o Manoel tinha falecido. O Manoel é uma pessoa que, para mim, era como um irmão. Nós fomos criados juntos desde os oito anos de idade. E sempre ele falava comigo, eu falava com ele, Manoel, eu estou lançando o livro, minha história, minha vida, minha fé. Ele dizia assim, neguinho, tem muita coisa para você colocar nesse livro, né? Você passou por muitas dificuldades. E pelo dia da notícia, ele morre. Não é fácil, são lutas, são batalhas, mas você nunca pode desanimar. As tentações sempre vão vir, as lutas, as guerras, as pelejas, a batalha. Mas você tem que ser firme, para estar de pé diante dessas situações tão adversas. Você que está me assistindo agora, compartilha esse vídeo para a maioria, milhares de pessoas, para muitas pessoas. Você está vendo uma pessoa que tinha tudo para dar errado, mas Deus fez superar em todos os sentidos da vida. E a gente chegou aqui. Pastor Ivo Rodrigues, sua vida, sua história, sua fé. Não desanime, acredite, não desista. Deus é contigo, ele nunca te abandonou. Nunca foi sobre mim, sempre foi sobre o amor de Deus, a minha vida. A gente tem que ter foco aqui. Qual é o seu foco? Eu não sei, mas eu estou sendo usado para dizer para você. Eu não sei o que você está passando agora. Acredita. Este livro, ele não foi feito, lançado, no intuito de ganhar dinheiro, não. Mas no intuito de levantar você, de trazer ânimo para você. Quando você ler as páginas deste livro, você se animará. Porque você vai ver que pessoa que passou por tanta luta ia estar de pé. Agora, vamos... Então,echamos...